Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o fundador do Radiestesia.net, o maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre radiestesia técnica. O que é radiestesia técnica? A radiestesia, ela basicamente sempre foi dividida em duas vertentes, a radiestesia mental e a radiestesia física, ok? E agora eu vou falar da terceira vertente da radiestesia, que é a radiestesia técnica. E se você gostar desse vídeo, por favor, nos ajude compartilhando, dando um joinha. Aproveite e se inscreva em nosso canal. Então, vamos lá. A radiestesia física nós já conhecemos de longa data. É o ramo da radiestesia que entende que a radiestesia funciona devido a princípios muito físicos, ok? Após a radiestesia física, surgiu a radiestesia mental. A radiestesia mental tem um entendimento que tudo é derivado, na verdade, do psiquismo da mente da pessoa. Hoje em dia, é muito difícil você encontrar um radiestesista físico puro ou mentalista puro. É realmente muito difícil de encontrar. E por quê? Porque essas vertentes, elas têm suas limitações também. E é justamente essas limitações que a radiestesia técnica visa suprir. Trazendo realmente um conhecimento mais aprofundado. Radiestesia técnica, ela não é nada mais do que uma escola de radiestesia, uma vertente da radiestesia, que procura aproveitar tudo aquilo da radiestesia física, que até hoje se mantém válido, aliando isso ao conhecimento da radiestesia mental, ao psiquismo, ao desenvolvimento do operador, além da questão dos instrumentos físicos. E qual que é a vantagem disto? Eu costumo dizer o seguinte, que a radiestesia técnica é a radiestesia onde a maioria das pessoas irão mais longe. Ok? Por quê? Porque ela é uma radiestesia muito bem fundamentada. É uma forma de entender a radiestesia que ela é muito bem estruturada. Então, você tem um passo a passo, desde a época do treinamento, você consegue avaliar o seu desenvolvimento em cada etapa, você tem uma série de protocolos e procedimentos e parâmetros que ajudam o radiestesista de diversas formas. Ok? E são conhecimentos que acompanharão o radiestesista toda a vida. A radiestesia puramente mental não é que ela não seja válida. O grande problema da radiestesia puramente mental é que ela exige da pessoa determinadas características que raramente as pessoas têm naturalmente e cujo desenvolvimento, não raro, é muito difícil, é muito complexo. Ao contrário do que a maioria dos proponentes da radiestesia mental dizem. Tanto é que nós temos, dentro da história da radiestesia, quando nós pegamos os grandes autores, as grandes obras, as grandes contribuições à radiestesia, a maioria desses radiestesistas eram radiestesistas físicos ou técnicos. A contribuição dos radiestesistas puramente mentais ela é muito menor dentro da radiestesia. Por isso que a radiestesia mais mental nós orientamos para pessoas que têm mais experiência. Para aqueles que estão iniciando é fortemente aconselhável o treinamento dentro da radiestesia técnica. Ok? Então, é da radiestesia técnica, por exemplo, os parâmetros de uso do biômetro, os parâmetros de uso de gráficos de medição, ok? Eu sei que todo curso ensina biômetro. Isso daí eu não tenho dúvida alguma, né? Mas a maioria dos cursos, eles colocam biômetro como? 6.500. Para cima, bom. Para baixo, ruim. Ou, depois, algumas escolas, cada um tem o seu parâmetro próprio. Ah, a pessoa tem que ter mais de 12 mil, mais de 15 mil, mais de 20 mil, mais de 30 mil. Mas são afirmações que não têm embasamento técnico. Já a radiestesia técnica, não. Tem um longo período de pesquisa para o desenvolvimento do radiestesista ser seguro. Ok? Então, basicamente, gente, a radiestesia técnica é isso. Como eu digo, é a radiestesia que levará a maioria das pessoas mais longe. Se você quiser conhecer mais sobre radiestesia técnica, conheça a Escola Internacional de Radiestesia, que você pode acessar nesse link abaixo. É uma escola extremamente bem fundamentada dentro da radiestesia técnica e, com certeza, você terá uma ótima formação. Então, é isso. Se você tiver alguma dúvida que você quer que seja respondida em um vídeo, por favor, nos envie por e-mail, deixe comentários. Muitas vezes, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. Então, até o próximo vídeo.